O estilo do Sakamoto é tão foda que ele já fez até um professor chorar, se liga. O Kakuta é um professor da escola do Sakamoto e certo dia ele acordou querendo encher o saco do Momotinho, tá ligado? E aí começou que ele quis fechar o portão de entrada do colégio e o Sakamoto conseguia entrar, já que todo dia ele entra faltando um minuto. E quando ele tava quase terminando de fechar, ele viu o homem correndo na direção dele com um pedaço de bambu. Logo ele pensou, você queria usar esse bambu gigantesco pra pular a porta, eu não vou deixar. Aí ele parou na frente do Sakamoto achando que ele ia pular e na verdade o Sakamoto só queria pôr o bambu na entrada, pra deixar mais bonitinho mesmo. E isso já deixou o professor putaço da vida, tá ligado? Aí depois disso ele seguiu e viu que o Sakamoto tava junto com um grupinho meio suspeito indo pra um canto escondido ali. Logo ele pensou que eles estariam lá pra, né, dar um traguinho no cigarro. E o bicho foi que nem cachorro no cio pra cima deles e quando ele chegou lá ele viu que na verdade eles estavam fazendo bolha de sabão. E o Sakamoto é muito bom nisso, viu? Por sinal. Que porra é essa, velho? Depois disso ele viu o Sakamoto equilibrando umas vassouras e foi querer dar bronca nele. Só que ele percebeu que na verdade o maluco tava varrendo o teto, irmão. Quem que varre o teto, irmão? Só o mamotinho mesmo. E por fim, quando ele foi dar uma aula, o rei da escola transformou a mesa dele numa mesa de jantar. E já ia logo bater aquele pratão de arroz gostosinho, tá ligado? Kakuto tá vendo isso, ficou feliz, que é conseguir tirar o Sakamoto da classe dele pela primeira vez. E dessa vez ele de fato conseguiu. O Sakamoto deu uma garfadona na arrozinha e acabou sendo expulso da aula. Kakuto, né, ficou todo felizinho, não sei o que. E depois foi querer ver como que o Sakamoto tava no castigo dele. E quando ele foi dar uma bisoiada assim, ele viu que na verdade o Momoto tava dando arroz com um passarinho ferido. E vendo aquilo lá, ele simplesmente começou a chorar.